Esse é o Jonas Batista Araújo Silva, um homem de 32 anos, negro, advogado há 5 anos. Ele alega que foi vítima de racismo ao ser impedido de entrar com uma cliente em uma agência bancária da cidade de Anicuns, interior de Goiás. Segundo ele, o segurança, também negro, travou a porta. O sentimento é de injustiça, é de dor, é muito nojento, sabe tudo o que aconteceu. E quando é um irmão, um semelhante, uma pessoa da sua cor, que faz as mesmas coisas, você vê que ele está a serviço dos seus senhores, ao invés do que ele poderia muito bem ter abrido uma porta para um semelhante passar, ele foi fechar uma porta. O advogado chegou acompanhado por uma cliente dele. Na primeira vez que tentou passar pela porta giratória, ela travou. Depois a cliente passou e ele tentou explicar que estava ali a trabalho, mas foi novamente impedido de entrar. Segundo Jonas, na hora, justificaram que seria por causa da pandemia, para evitar que a agência ficasse cheia. Mas ele observou que outras pessoas tiveram acesso antes e depois dele. Foi aí que ele fez vídeos com o celular, mostrando outros clientes entrando na agência normalmente. Nesse trecho, o rapaz de vermelho deposita os pertences na caixa acrílica e passa pela porta giratória. Mas Jonas já esperava antes. Olha só o que esse cara fez. Eu estou na frente do cara, coloco o cara na minha frente para entrar. Faz isso não. Indignado com a cena, registrou outros momentos em que clientes estariam juntos e não tiveram dificuldades. Só depois de uns 10 minutos que outra funcionária autorizou a entrada dele. Mas ao final do atendimento, ele se deu conta de que a polícia militar teria sido acionada para acompanhar a situação. Eu não tinha percebido que eles tinham chamado a polícia militar para me acompanhar até dentro da agência. Eu só vou perceber que tem um policial que me acompanha dentro da agência quando eu chego na mesa da gerente e vou questionar os motivos pelos quais não deixaram eu entrar. Que aí o policial chega até a mesa da gerente e faz a pergunta, está tudo certo? Está tudo bem? E a gerente vai e fala, não, está tudo ok, está tudo sob controle. O advogado procurou a delegacia de Trindade e registrou um boletim de ocorrência. Agora vai levar o caso para a justiça. Além de indenização, ele espera que sirva de exemplo para outras pessoas que sofrem o mesmo preconceito. Eu represento a voz de muitas outras pessoas que passam por isso. E eu passo por isso durante 32 anos da minha vida. Então, eu sei o que é isso dia e outurnamente. Então, eu não tenho intenção alguma de recuar um centímetro sequer. Não estou aqui por lacração, não estou aqui por likes, não estou aqui para ter seguidores. Eu estou aqui única e exclusivamente para levantar a voz e para dizer que tem que acabar. Basta.